Bom dia a todos, eu tinha falado em um vídeo recente que era para se evitar fixar orquídeas em árvores cuja casca se solta ou o tronco é liso, só que sempre há exceções e esta árvore aqui da família Mirtace não deixa de ser uma exceção, a sua casca se solta com o passar do tempo, tronco liso, mas o que temos nela? Rodriguesa de Cora, sim, essa é uma das exceções que eu tenho falado, o que acontece? A Rodriguesa de Cora tem raízes praticamente aéreas, então elas precisam do forófito somente para se sustentar, então ela consegue se fixar nesse tronco liso aqui sem nenhum problema, a casca vai escamando, vai caindo e como as suas raízes são praticamente aéreas, como vocês podem ver aqui no vídeo, ela consegue se sustentar e se fixar, então essa é uma das exceções que eu tenho falado, fica aí o registro então da Rodriguesa de Cora aqui em Piracicaba, São Paulo, um bom dia a todos!